Com o lançamento, uma música nova, gravada pelos meus amigos Max e Oliver. Música Mas você vacilou, mudei por você, você mudou de mim e me deixou assim Pagado, misturando tudo, bebendo pra porra Eu te amei, mas hoje eu tô esperto, meu coração te quer, mas o juízo diz que não é certo Mas o juízo diz que não é certo Mas o juízo diz que não é certo Eu quero balada na noite virada, eu quero você reclamar bagunçado Eu quero seu cheiro gostoso no meu edredom Seu cabelo molhado, seu corpo suado Eu fico admirado, curtindo aquele tubo Você me vicia, seu jeito me cita E vem com esse sorriso me tirar o juízo E vem sarrando negra, vem rebolando negra É assim que eu pensava se você estivesse lá em casa Eu te amei, mas hoje eu tô esperto Meu coração te quer, mas o juízo diz que não é certo Eu te amei, mas hoje eu tô esperto Meu coração te quer, mas o juízo diz que não é certo Mas o juízo diz que não é certo Mas o juízo diz que não é certo Eu te amei, mas o juízo diz que não é certo Não é certo